Vamos agora para o nosso quadro Pode Isso Nutri? Hoje a nutricionista Sumaya Brandão vai falar sobre as sopas para emagrecer. Pode Isso Nutri? Deu uma esfriadinha, a fome já vem batendo um pouquinho mais, não é? Então, o Pode Isso Nutri de hoje veio trazer o que nutre, o que eu posso colocar numa sopa se eu quero emagrecer. Então vamos lá, Pode Isso Nutri hoje vai responder que tipo de alimentos você deve consumir ou evitar na hora do jantar daquela sopinha que você está fazendo. Primeira coisa importante, a sopa se ela for muito líquida e se ela for muito leve, ela pode não matar a sua fome e aí você vai querer comer muito depois de novo. Então, tenta manter sempre um controle, uma atenção nesse processo. Quando a gente come sopa, a gente come muito de tudo que vai na sopa, em caldo ou em picadinhos ali, mas a proteína, a carne, o frango, o ovo dessa sopa, às vezes eu não como uma porção adequada e isso é um dos motivos que a minha saciedade é tão pequena. E se eu estou precisando comer tão frequentemente depois disso, tenho fome logo depois, é porque a saciedade não foi atingida como adequada na minha refeição. Então, muito cuidado, tem que ter proteína nessa sopa. Nada de pãozinho, proteína ali, ok? Eu dou dicas sempre de colocar ali um repolhinho picado, uma couve picadinha, um macarrão de abobrinha, para dar um volume de mastigar e de saciedade maior nessa sopa. Para inverno agora, as sopas que eu gosto de recomendar, então sempre vão, ou repolho, ou couve, ou abobrinha como ralada ali e tudo mais, para fazer como fosse um macarrãozinho, certo? Nessas sopas, o que eu não posso abusar, se o meu intuito é emagrecer, é de muita mandioca, mandioquinha salsa, batata, arroz, macarrão. Então, eu preciso colocar muito legumes. E aí, nessa sopa, você pode colocar abobrinha e chuchu, são os dois que menos têm caloria e dão saciedade. Sempre abobrinha com casca, sem problema nenhum, é só lavar bem. Pode colocar cenoura, pode colocar vagem, você pode colocar, como eu falei, o repolho, a couve, brócolis, couve-flor. Só uma dica, brócolis e couve-flor, fica aquele cheirinho depois na sopa, não sei se você vai querer guardar para o dia seguinte. Então, deixa para adicionar no horário. E aí, você pode colocar um inhame, um cará ou outro, um cabotiá, um carboidrato de melhor qualidade para dar uma consistência nessa sopa. É importante que sempre tenha alguma coisa para mastigar. Então, lá em casa, quando eu vou fazer sopa de coisas picadas, e não um creme, uma sopa, eu coloco tudo picadinho e eu sempre trituro no processador. Uma cenoura, um pedacinho de inhame e uma abobrinha ou um chuchu para engrossar esse caldo quando eu estiver cozinhando. Então, fica a dica para vocês. O que usar, então, nessa sopa agora no inverno para ajudar a dar saciedade e manter o meu peso? Proteína numa porção legal, se você quiser, você pode adicionar depois. Usar a fibra como macarrão de abobrinha, a couve picadinha ou o repolho como macarrão. E usar todos os legumes que você tem disponíveis para fazer essa sopa no picadinho ou no creme ali. Sem problema. Uma dica ainda muito importante. é nunca triture, nunca bata essa sopa para virar um caldo ou um creme junto com a carne. Deixa a carne reservada do lado, bata esse caldo, esse cremezinho e depois você deixa ela ferver um pouquinho mais com a carne. Ficou aqui a dica da Nutri de hoje para você fazer uma sopa. Agora, se você quer aprender na íntegra, vai sair um vídeo essa semana no meu canal de como comer sopa low carb e fit para emagrecer. Chama arroba amiga do chefe lá no Instagram. Me segue lá, tá bom? Meus amores, toda semana tem dica da Nutri aqui para vocês, tá? Vocês podem mandar pelo WhatsApp a sua pergunta, a sua dúvida, que é consulta de graça. Ela responde aqui para vocês, tá bom? Então manda 99176-5602. É o nosso WhatsApp. E você pode mandar perguntas à vontade. Tati. Tati.